Música 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 Nossa, para doido Vou botar na peneira Salqueira, moleque doido Lembro do sujeito de carro Moleque, ele está meridiano, louqueiro Pode vir, pode vir, vai dar a frente Oh, cabeção Venera Capacete Capacete Ai, meu Deus do céu Rala, rala, rala Não ralou Bora Jojo Carroco Ai, senhor Vá, senhor Maricu Vá, vá, carroco Ooooooooooooooooooooooooo O que é isso? O carupa mais louco que eu tenho essa temporada Aô, moleque dois Agora eu jogo Jogo, moleque Cadê o salve? Aô, moleque General Garupa, garupa Ai, oi, 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 moleque Uh, cabeçal Pega, cruzada, moleque dois Não é verdade Toma, danada Cruzou Só um finalzinho Ah, garoto Vai, 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 cruzada Uh, venera Família, 28 no grau Isso é partuda Moleque, ó, deu partida Continua, grande Puta, botar fogo no capim novo Venera Vai, 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 cruzada Vem, vai, vai, cruzada Fui lá, bota fogo, capim do bolo em casa Beleira